Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo e vamos aí galera, mais um resultado aqui da nossa Copa Cartola 2016 Saiu mais um campeão aqui do Mata Mata, vamos dar uma conferida também nos outros Se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos, para participar aqui do Mata Mata e muito mais Pessoal, peço a todos aí, deixe o like no vídeo para ajudar na divulgação, para que os vídeos do Cartola continuem firme e forte aqui no canal, beleza? E vamos aí galera, para o campeão, para o novo campeão aqui do Mata Mata, o campeão do terceiro Mata Mata, parabéns Inharé FC Ele é o dono, ele é o dono do Ricardo Ludovic, beleza? Parabéns Inharé, você ganhou a taça, foi o mito da liga, pode tirar onda com a galera, prepare o seu time para novas conquistas Em segundo lugar ficou o Paulo Milan, do Marcelo Borges, parabéns também Em terceiro Corinthians, do Eric Galera, você aí, Inharé, Marcelo Borges e Eric, vocês já tem aí convite garantido no oitavo Mata Mata Que eu já abri nessa, vou abrir nessa rodada, beleza? Galera, vamos dar uma conferida aqui na campanha do Ricardo Ludovic Na primeira fase o Ricardo Ludovic venceu de 49 a 38 o Interreal Nas oitavas Nas oitavas ele venceu de 68 a 43 o Isinho FC Nas quartas ele venceu de 69 a 68, bem equilibrado Um Atlético de Bilbao Clube Na semifinal ele venceu de 65 a 48 o Shield Timão Campeão E na grande final venceu de 74 a 65 o Paulo Milan Parabéns Ricardo Ludovic Vamos dar uma olhada agora galera, aí na tabela de classificação para ver como é que está a nossa Copa E aí E aí E aí E aí E aí Vamos dar uma conferida aí no quarto Mata Mata agora Quarto Mata Mata galera que está na final Está na final aí A final vai ser entre Vou pegar a página aqui A final vai ser entre 18 de julho do Rodrigo Contra o SC Joker King do Edson Miranda E no terceiro lugar vai disputar o Jax FC Contra o Charito Chacarito Vamos ver como foi a semifinal O Zé do Edson de Julho venceu de 68 a 54 o Jax E o Chacarito perdeu de 48 a 77 para o Joker King Boa sorte aí aos finalistas, beleza? Próxima rodada a gente traz aí para conferir qual foi o resultado Na final aí do quarto Mata Mata Vamos agora conferir qual é a situação aqui do quinto Deixa eu abrir rapidinho aqui É mais fácil para carregar Vamos conferir qual é a situação aqui do quinto Mata Mata Quinto Mata Mata que já está na fase de quartas de semifinal Galera, é o seguinte Vamos conferir aqui O Mazoka FC Venceu de 87 a 78 o Eric Dennis O SC Milionários venceu de 74 a 33 o Luan HS O João da Mafia Azul perdeu de 59 a 77 para o Joker King Nossa, o cara é o finalista, meu E ele está aqui também Parabéns, Edson Miranda E o 18 de Julho que também está na final do quarto Mata Mata Vai encarar aí o CR Flamengo City Venceu aí de 68 a 51 Galera, que incrível O cara na final do quarto Mata Mata É a semifinal do quinto Mata Mata O Joker King contra o 18 de Julho Que disputa, hein Que confronto aí Dependendo desses resultados Já vai sair Quem sabe aí O líder, né O líder com certeza vai sair o líder aí Da nossa Copa Cartola Galera, é aqui na outra semifinal O 18 de Julho novamente aí Firme e forte nos três Mata Matas Encara aí o HTG FC O SPFC Lucas EC encara o Master Heroes FC Galera, vamos conferir aqui Como foi as quartas de final O 18 de Julho venceu de 68 a 38 O EC Canadá O Leão da Bahia perdeu de 59 a 81 Para o HTG Nossa, 81 pontos O FC Motorola perdeu de 39 a 59 Para o SPFC Lucas EC E o Jordãozinho FC perdeu de 41 a 58 Para o Master Heroes Parabéns aí aos semifinalistas Vamos ver aí quem vai pra grande final E pra fechar aqui, galera Vamos aí para o sétimo Mata Mata, né Já está aí nas quartas de final Vamos conferir como é que foi as oitavas O Leicester brasileiro venceu de 71 a 45 O AFJF O EC Valencia Venceu o Globalização FC Um dos campeões aí da nossa Copa Cartola 76 a 56 O Ronaldo 10 venceu de 70 a 27 O Paulinho Vascaíno O EG Varropilha Venceu de 67 a 52 O Ultimate FC O Luba FC perdeu de 48 a 78 Para o Esporte Real Bars O Flamengo City Perdeu de 51 a 77 Para o Real Leão Clube SPFC Corinthians FC Perdeu de 59 a 72 Para o Trivoo FC Um dos times aí que já está na classificação da nossa Copa Cartola E o Rosten também Que está aí na classificação Venceu o City Soccer por 63 a 45 Parabéns aí aos times que vão fazer aí a... As quartas final aí do sétimo mata-mata Galera, isso aqui é confronto direto O Trivoo FC E o Rosten FC Ele já está... Confronto direto E é isso aí galera Não deixe de participar do oitavo mata-mata Beleza? Abri agora o oitavo mata-mata Deixe o nome do seu time perfeitinho Perfeitinho O que é perfeitinho? Se tem assento Se tem espaço Se tem qualquer coisa Vem colocar na pesquisa e aparecer Galera, eu não mexo no nome do time Eu copio e colo Beleza? E o seu nome no Cartola Porque tem gente que tem um nome Chama João no Youtube E chama Maria no Cartola Aí catipiz para me achar Depois ficar reclamando aí Que eu não envio o convite Beleza galera Isso daí Esse daí é o resultado aí Do final aí Do terceiro mata-mata Na próxima rodada Já teremos aí Já teremos aí Mais um campeão Beleza? E é isso aí Um abraço a todos Boa sorte E... Falou!